Devido à seca e à falta de perspectiva de chuvas para este mês de setembro, que atinge as principais regiões hidrelétricas no Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, divulgou o acionamento da bandeira tarifária vermelha para o mês de setembro. Isso significa que haverá cobrança adicional na conta de luz, deixando o preço da energia elétrica mais cara. Com a bandeira vermelha, a tarifa aumenta R$ 7,88 a cada 100 kWh. Com a seca na região norte e sudeste do país, usinas hidrelétricas importantes estão gerando menos energia. Nos horários de pico de consumo e baixa geração de energia renovável, no início da noite, é necessário acionar usinas termoelétricas que são mais caras. Bem, de acordo com o site Câmera Serra Verde, que divulga as medições oficiais da represa de Furnas, a última medição realizada na tarde de ontem, domingo, o nível da represa está em 761,03 metros acima do nível do mar. Ou seja, está a 0,8 metros abaixo do nível considerado mínimo para operar, que é de 7,62.